Nós estamos realizando diuturnamente a operação Cerco Total, tanto aqui no município de Alto Garço e na nossa região do Batalhão de Altaraguaia. E nessa abordagem, nós fazemos as abordagens nos veículos e checamos a questão de documentação, se não há nenhum ilícito e nessa oportunidade nós abordamos essa motocicleta. E na constatação nós percebemos que o chassi dela estava raspado. Nisso nós percebemos que havia uma numeração de série também onde trazia o chassi. E nós constatamos que essa numeração de série que estava não batia com a placa. E neste momento nós percebemos que se tratava de uma moto produto de furto da cidade de Senador Canedo, em Goiás. Então por isso nós fizemos a apreensão dessa motocicleta e foi levada para a delegacia e feito o boletim de ocorrência. Qual é a necessidade de trazer essas operações aqui para o nosso município? Então há necessidade justamente para que o cidadão de bem seja protegido e também tenha conscientização da questão de andar regular com o seu veículo. Nós estamos fazendo as abordagens não procurando somente ilícito, mas também orientando toda a população que ande certo com o seu veículo, com a questão de documentação, habilitação, os equipamentos de segurança dos seus veículos, para que não venha a acarretar nenhum acidente, nenhum problema em questão do trânsito e também de ilícito. Nós orientamos a população que colabore com a polícia militar, também com alguma investigação da polícia civil, para que nós tenhamos um trânsito seguro e traga mais segurança para o nosso município também. Obrigado.